Fala galera, e ai, beleza? Aqui é o Dre e to na área Então galera, esse aqui vai ser um vídeo rápido só pra você que me segue e não sabe a hora de gastar diamantes Essa é a hora Porque dessa vez veio um evento muito top, muito top mesmo no Total Coast O melhor que eu já vi, cara E eu jogo isso aqui desde o primeiro dia que foi lançado esse jogo Eu jogo ele Olha aqui o total custo dele aqui Caramba Olha aqui Eu te aconselho a gastar até 5.500 diamantes caso você tenha guardado Porque você gasta 5.500 diamantes e vamos fazer os cálculos aqui Você ganha 200, 400, 600 1.400 2.600 3.000 4.200 Você gastou 5.500 e ganhou 4.200 de diamante limpo Fora que você vai ganhar mais isso aqui Isso aqui Que te dá a chance de dar 10 vezes aquele equipamento lá E ele vai te dar um equipamento de 6 estrelas É certeza que ele vai te dar um equipamento de 6 estrelas E custa 2.000 Ou seja, de 4.600 Acho que foi 4.600 que eu falei Aquele 4.600 pulou pra 6.600 E tem mais esse aqui Que é a mesma coisa que aquele Só que de personagem E o que que ele faz mais 2.000 Ou seja, você gasta 5.500 e ganha 8.600 Fora as outras coisinhas Isso aqui Fora o negócio de treinamento Cara, então Por favor, gaste Esse vídeo vai ser rápido Beleza E eu vou gastar com vocês aqui Pra ver se vai dar bom Vamos gastar primeiro isso aqui logo Uma puma Que bosta Hum É Foi bem ruim Mas enfim Não tem problema não Aqui vai vir uma de 6 estrelas Que é certeza 100% de chance Ó E ver isso aqui Tá bom Foi ótimo Eu tinha 11.000 É, eu tinha 11.000 Gastei tudo Ainda tô com 9.700 Fora que eu peio bastante Então galera É isso Espero que tenham gostado Deixa o like lá Se inscreve no canal Sei que tem muita gente que não é inscrito Mas bora inscrever Que agora a meta é 2.000 Beleza E dia 22 vai rolar o sorteio Da conta Beleza Da conta do Ninja E tamo junto galera Tchau